Vina Míria Temos o mesmo, o positivo Conta comigo sempre que precisar, está bem? Não tem ninguém o positivo Bululu, Bululu, não me lida por causa do GBL Não faz isso Eu se encontro com esse miúdo Bululu, se concentra só, não me faz ciúme Através do GBL Não me faz ciúme GBL criança, malo preservativo, lixo Ele não pode começar a me fazer ciúme Você foi de uma namorada no Kazenga, Bululu Foi de uma namorada no Kazenga, então se concentra Se concentra só Até uma Samara dessa já me liga Para me fazer ciúme do quem? Do GBL, só através da coluna Eu, Teodora, vou lutar com a Samara numa Você tem muita confiança Teodora, né? Teodora, sim A senhora nem foi convidada para entrar Não fui convidada como? Não me faz tirar gravidez e lutar contigo numa Ah, está grávida Estou grávida, você não está vendo? Estou com sete meses Aí eu pensei que era só gordura, peço desculpa Mas e essa... Boa tarde Boa tarde, sim Tudo bem? Tudo? E essa... Tu vais para o carnaval? Não, carnaval não Eu sou a Teodora, não me conheces? Não Não conhece a Teodora, mano? Você está distraída Eu já vi a Teodora uma vez aqui Eu sou a ex-namorada do jogador Mabululo Aí o Mabululo é... Sim, foi meu namorado no Kazenga Mas e só agora é que apareces por quem? Não, não é só agora que eu apareci, não Nós nos chamamos porque esses jogadores gostam muito de fazer amor E eu desisti por isso Nunca namoraste com jogadores? Tenta só, vai sentir Vai sentir Mas peraí E o bebê é de quem? Esse bebê Ah, não é do Mabululo? Não, não é do Mabululo É de quem? Esse neném tem padrão, não vou revelar o pai Isso aqui é segredo É segredo Mas e agora por que que... O que eu quero entender é Por que que só agora decidiste dizer que és namorada do Mabululo? Não, não sou namorada Aqui, a rei Resposte, reposte Fala bem comigo, fala bem comigo Porque eu aqui na tua casa posso lutar contigo numa, ya? Desculpa Eu não estou a falar que sou namorada do Mabululo Eu estou a falar que fui ex do Mabululo O Mabululo não está me ligando porque o gibelé está fazendo confusão É bem Por causa do que? Ya, se concentra Está fazendo confusão por que? Porque está pensando que eu O Mabululo está pensando que eu posso Estou a falar que é chamada do gibelé Nunca chamada do gibelé, é gibelé criança Ai, gibelé não dá pra quem? Não Dança muito, né? Não é dançar muito, não Não é dançar O gibelé criança Mas pra ti? Não, pra mim ele é criança, sim, senhora Pra ti ele é adulto Responde, é adulto É Não Eu sou teoria, tenho que me saber, tenho que me dar valores Samara também já vai me ligar A Samara criança quando ele vier a crescer no rangelho de biquíni Vai me ligar A Samara pananera Não namora com o gibelé É Tá me ligar pra fazer escândalo, ô Teodora Mas ela disse que é madrinha dele Madrinha? Anda, vos mentir mesmo, acorda pra cuspir É Tá distraída E agora? O teu ex? Que moe ex? O Mabululo O Mabululo, sim O Mabululo Ele está correndo bem, está marcando golos Não, ele tem que marcar bem Mas não te dá assim uma... Uma alegria Ou não ficas triste Saudar Arrependimento Não, eu não estou arrependida não Sabe o que eu não estou arrependida? Por quê? Porque eu sou muito mulher, eu me dou valores E eu desisti do Mabululo porque os atletas Minha irmã, atletas gostam mesmo de trabalhar Atletas não dormem Só queria marcar golos, né? Só quer marcar golos Ele é avançado Ainda bem que você sabe, já provaste Porque um homem, um homem nunca pode falar assim de outro homem Ou não? É assim Agora só uma coisa É assim O Mabululo está a fazer um grande brilhareto na exclusão Não, e ele vai fazer, minha querida Sabe por causa do quê? Por quê? Porque ele é um grande jogador E é do gueto Ele tem talento E o jogo que estamos à espera da Nigéria O meu amante, o Beme Samuel Eu liguei, ele disse Fala sobre o jogo O jogo vai estar difícil Mas, vamos marcar A Angola vai ganhar uma bola zero E o que vai marcar é o meu marido Mabululo Ah, é? Sim Diz uma coisa Quando tu conheceste o Mabululo Já estavas com essa depilação feita? Já Põe ou só Dá para mostrar a depilação? Não, amor Vou levantar Vai só ali, aí para o meio Olha só Aqui é assim Pernas depiladas Assim mesmo como estás Ele gostou dessas tatuagens Pode parar, pode parar Gosto muito das sandálias, das socas Ah, gostaste do quê? Das socas? São giras São giras Eu sou a Teodora, bebê, sou cara É, não é isso Você não está vendo as meninas aí? Essas todas as meninas que estão aqui Vocês têm que ser visionários, ouviram? Nunca deixam nenhum no visapapata Estão a visapapata Chama a Teodora Eu luto numa Está entendendo isso? Olha só, estou chique Está, estou bem chique Onde até apresentou a minha elogia Eu não estou aguentando o beat Sim, a depilação foi feita ontem Estou a ver que é recente Não, essa depilação Que me fez o meu agente José Palino Dias É que fez a depilação Cuida também da minha pele É bonito, sabes? Aí é Mas eu te aconselho um dia você namorar com um atleta Para você se sentir Eu já não vou apanhar um atleta Tio Dora Calma Como é que está o Kazenga? Diz-me ainda como é que está o Kazenga Kazenga nessa altura está bom Está em festa Porque um dos maiores goleadores do Kazenga está seu Mabululo Então Kazenga está em festa Mas felizmente já não vivo no Kazenga Agora estou na Manhanga Mas eu estou sempre a visitar o Kazenga Porque pela minha família toda Ok Kazenga está em dia Está em chamas mesmo Não imagina Então todos estão com orgulho do Mabululo Tem que estar com orgulho do Mabululo E ainda mais que eu já lhe senti Com esse cheiro do meu ex-namorado E não tens fofocas lá do Kazenga? Tenho fofoca Conta aí A fofoca que eu tenho é do Mabululo Conta Mas por favor Não constrói piscina no Kazenga Sustenta a minha bebê que está na barriga Mas se não é dele Como é que ele vai se sustentar? Desculpa É na amizade Na amizade Nunca tiveste um ex? Sim Então está reclamando o que, bebê? Tens um ex que te liga O que? Eu sou estou a perguntar Agora é uma curiosidade Você também não se mete em um lugar comum Não se mete na conversa das mulheres Diz-me só uma coisa Teodora Teodora Eu já quis te perguntar O que é que se faz Com um colega Que é tão fofoqueiro Tão irritante Como o Sérgio É para mim Minha irmã É fofoqueiro É saliento Me leva no WC Me mostra como é que as mulheres se vestem Para pelo menos ele parar de te seguir Porque você está sendo fofoqueiro Coisa de mulher Para falar com ela Se não pode ser Tem que comentar assunto de homem Vou ser muito bonito O charme Está se borrando assim É moço Vou lutar contigo numa Teodora Teodora Vamos ignorar o Sérgio Porque eu acho que hoje Ele já fez demais Mas Sérgio Não vou te mentir Eu encostar Quando eu passo daquele lado Eu senti o teu cheiro Ei mano Deixa só Você cheira Está cheirado de James Bond É que é 007 Não faz essas ilugias Que ele vai começar Já a babar É tipo o atará Baixinho Sempre baixinho Minha ganha bem Ele ainda está ri Baixinho Você está lixado Para encontrar uma mulher Mas olha O Caimaneiro E o Josimar E o Josimar já visto Meus colegas bem altos A altura nem nada Minha irmã A altura nem nada Eu não estou a se dedicar A altura do atará Entre o Caimaneiro E o Josimar Escolhia quem? O Caimaneiro Conhece desse lado Não O Josimar é da 1 O Caimaneiro é da 2 Vou escolher o atará Ei Ei Vou escolher o atará Sabe ficar de quê? Ah Porque esses dois Que tem essa altura Meu irmão Ah já sei a resposta Olha Já entendi Até já sabe Já entendi Cuidado Fala só a tua agenda E até se desvendar Que segredos Que não Não É o seguinte família Seguem A minha página Eu sou o Iapapi humorista Pessoal conhecem E a Teodora É a nova personagem Do Iapapi Graças a Deus Está sendo recebida No público É Seguem o meu TikTok Iapapi Oficial O Facebook Iapapi O Padrinho É Tão algumas memórias Da agenda Mas algumas está com O José Paulino Dias Hoje é as minhas quintas Quintas do Iapapi No Pauvo Bar Benfica Segunda entrada Da antiga Praça do Atacanado Que está frente e frente A bomba da Sona Galp E no dia 14 Terei duas atividades Uma em Kikuchi E outra será No Kapa Kapa No espaço Manage Ok Diabora dos namorados E só para dizer Que hoje Tenho dois casamentos Quinta-feira Não Através dessa Fazenda Teodora Estou a faturar A séria E também mando um abraço Com uma pessoa Novo Minha equipa de filmagem A Digi Como é que é? Digi Digi Master É isso aí Já confirmou Essa é a nova produção Que vai estar formando O vídeo da Teodora E obrigado Tevezimbo Pela oportunidade Estou aqui Que é para trazer Sempre produtos Novos da Teodora O Iapapi também está Trabalhando Mas esse é o que eu preciso É o momento Teodora O momento é a Teodora Exatamente Teodora Se a gente está mal a dizer Tem alguma Yanguita Com esse Yanguita Que te deve dinheiro Yanguita que me deve dinheiro Sim Te pediu peruca Não te pagou Só passar aqui Agora a frente da TV Não Essas aqui Essas aqui Não liga São aparecedoras Como já sabe Que a Teodora está aqui Está procurando motivo Porque agora Eu sou empresária Eu tenho Eu tenho Eu tenho Cantina de cabelo Essa que se diz Cantina né É Cantina É isso Vamos me meter no erro Também não aceitamos Cantina Eu só estou embora Estás aí Vai lá Vai até com a Yanguita Não vai até com a Yanguita Conta com os pras Conta com os pras 937-2220-95 Bebês Faz uma gravidade gira Obrigada Bebês Se cuidem Quem tentar gozar com vocês Liga na Teodora Minha bebê Tchau Tchau Teodora Te gostei Meu futuro marido Lá buscar nudo Me gostaste Não me rouba o homem Eu vi Senão vou lutar contigo não É o que ela quer Sua salienta Vina Media Vina Media Vina Media Vina Media Vina Media Tchau, tchau.